Olá amigos e amigas, estou aqui, podem ver, a única obra feita pelo prefeito Leitinho em três anos de governo, com recurso próprio, recurso do seu IPTU, que vai ser cobrado agora no final de fevereiro, porque tem que adiantar, porque não tem dinheiro no cofre público. Uma obra de um milhão e meio, e olha só, olha o descaso, esse é o trabalho que dá resultado? Isso é uma vergonha para a Nova Odessa, incrível, é um desrespeito com o seu bolso, com o seu dinheiro, com o seu imposto. E a pergunta que eu faço, qual é o prazo da recuperação disso aqui? Dinheiro público vai ser ressarcido pela empresa que fez os trabalhos? Como que está o processo na justiça? Isso tem que ser verificado, essa obra tem que ser restaurada. E outra, a população está correndo risco aqui, os pedestres que passarem nesse lugar, e os carros que estão passando, ônibus e caminhão, porque a ponte está trincando, a ponte está cedendo. Então eu quero ver qual é a responsabilidade desse prefeito nessa obra aqui. Não dá para continuar desse jeito. É triste ver isso.